Eu gosto muito de frases e tem uma frase que norteia a minha vida que é o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O que isso quer dizer? Que o que separa você da vida que você gostaria de ter, da vida com a qual você sonha é justamente o conhecimento que você não tem para chegar lá. Se você soubesse como chegar lá, você já teria chegado, só que você não chegou lá. E aí você pode falar que o mundo é injusto, você pode falar que as pessoas te passaram a perna, que você foi roubado, mas de qualquer maneira tudo isso envolve aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então o que separa você dessa vida é o conhecimento. Qual conhecimento que você precisa ter para você chegar na vida que você deseja ter? O conhecimento pode ser de vendas, pode ser de investimentos, pode ser como economizar dinheiro ao invés de gastar tudo, pode ser como se relacionar melhor com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira. Só que se você não tem esse conhecimento, você fica na tentativa e erro. Você fica tentando acertar, mas você não sabe como acertar. Então você de cada 10 tentativas acerta uma vez. E isso quebra negócios, isso separa casais, isso faz você perder dinheiro, porque a tentativa e erro é um péssimo plano. Porque no caso de uma empresa, por exemplo, a tentativa e erro pode quebrar você antes de você acertar. Então você erra 10 vezes e acerta uma. Só que na quinta vez que você errou, você quebrou. Ou seja, você precisa de conhecimento para você conseguir acertar mais vezes. Não estou falando de você acertar todas as vezes, mas você erra menos. Você ser mais eficiente. Eficiente e eficaz. Eficaz significa fazer a coisa certa. Eficiência significa fazer certo a coisa. Quando você tem eficiência e eficácia, você faz certo a coisa certa. Como é que você descobre como fazer a coisa certa? Conhecimento. Como é que você descobre como fazer certo a coisa? Conhecimento. Conhecimento. Então se você é daqueles que fala, ah, eu não gosto de ler. Ou então aqueles que falam, eu não gosto de fazer cursos. Ah, não. Eu vou e vou aprender na raça. Cara, a sua vida vai ser muito difícil. Tem uma frase que eu gosto muito do Jim Rohn, que ele fala, se você aceita, se você faz escolhas difíceis, sua vida será fácil. Se você só aceita fazer escolhas fáceis, ou as decisões fáceis, sua vida será difícil. Muitas vezes adquirir conhecimento é uma escolha difícil. Porque você tem que se reinventar, você tem que se redescobrir, você tem que aprender coisas que você não sabia. E aprender é um processo dolorido. Lembra quando você estava na escola? Doía aprender. Você tinha que ficar ali, né? Ficar ali batalhando, batalhando, fazendo exercícios. E não era tão fácil assim. Só que foi isso que trouxe você até aqui. Foi isso que fez com que você soubesse ler. Foi isso que fez com que você soubesse fazer contas, escrever. Por que você acha que agora é diferente? Um empresário, é muito engraçado, porque empresários no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, ele acorda e fala, vou montar uma empresa. Bom, tudo que eu vou, vou montar uma empresa. Quanto tempo que um médico estuda para ser médico? Dez anos. Quanto tempo que um pianista estuda para tocar bem piano? Uns dez anos, oito, sete, dez anos. Quanto tempo que um engenheiro estuda para ser um bom engenheiro? Uns sete, oito anos, tem especializações. E depois que você se forma, não quer dizer que você vai ser um bom engenheiro. Você se formou em engenharia. É muito diferente de ser um bom engenheiro. Quanto tempo um advogado estuda para ser um bom advogado? E você, empresário? Quanto tempo que você estudou para ser um bom empresário? Provavelmente zero. Zero horas. Você simplesmente foi lá, abriu a empresa, leu um livro sobre como liderar pessoas, leu um livro sobre como fazer um fluxo de caixa. Se tanto, né? Talvez nem isso. E foi lá e tocou o seu negócio. A chance disso dar errado é muito grande. Por quê? O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, se hoje você está reclamando porque você está ganhando pouco dinheiro, se pergunte qual é o conhecimento que eu tenho que ter para que eu ganhe mais. Então é o seguinte, escreve aqui. Qual é o conhecimento que você tem que ter para você aumentar a sua receita mensal na sua empresa? Para você lucrar mais? É gestão de pessoas? É finanças? Talvez seja a valuation da empresa, fluxo de caixa, fazer melhores negociações, vendas, liderança, indicadores, processos. qual é o conhecimento que você tem que ter? Onde que está a lacuna? Aquilo que não deixa você passar daquele teto que você arranjou para você mesmo? Quando você começar a entender que o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem, a primeira coisa que você vai fazer é procurar qual conhecimento é esse. Depois aprender, depois aplicar e depois mudar a sua vida. Então, faz o seguinte, estuda. Estuda. E eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te ensinar. Tem tanto conhecimento aqui no meu Instagram, tem tanto conhecimento no meu canal do YouTube, no meu livro, no blog, conrado.com.br, na Imersão 8Ps, tem tanto conhecimento, é lá que você vai aprender o conhecimento que você precisa ter também. Lá também, tem muitos outros lugares também que você vai aprender o conhecimento que você precisa ter para transformar a sua vida. E pode acreditar, quanto mais você sabe, mais dinheiro você faz, quanto mais você sabe, melhores são os relacionamentos que você tem. Quanto mais você sabe, mais fácil é a sua vida. Mas para você aprender, você precisa primeiro tomar uma decisão difícil, que é aprender. E não ficar na tentativa e erro, porque aí a sua vida vai ser muito difícil. Você tem uma empresa, o que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp, produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela, clique no botão para você saber mais. E se você quiser, o treinamento, ele está de R$ 497, por apenas R$ 97, um preço ridículo, você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.